A vida é assim, cheia de imprevistos. Tem os mais simples, como esquecer em qual vaga estacionou. Ou ainda desconfiar que deixou a porta do carro destrancada. Mas também tem aqueles que dão um pouco mais de dor de cabeça. Como quando o motorista distraído bate no seu carro. É chato, te pega de surpresa e às vezes até acaba com seus planos. Mas quando criou o Blue Link, a Hyundai fez algo muito importante a respeito desses imprevistos. Previu todos eles. Acidente é o imprevisto. Com Blue Link, ter ajuda e socorro num clique é previsto. Blue Link é mais segurança em caso de acidente, com acionamento automático de socorro em caso de colisões e assistência 24 horas. Não é mais você que cuida do seu carro. Agora, com Blue Link, é seu carro que cuida de você. Acesse o site e descubra como sua vida pode ser mais segura e conectada.